Provérbios 16 e 1 As pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor Deus quem dá a última palavra. Isso aqui fala do controle de Deus, da soberania de Deus, que quando Deus quer algo, nenhum homem pode impedir, que quando Deus determina, não tem homem na face da terra que possa mudar o que Deus determinou. Isso aqui está dizendo assim, se Deus tem algo para você, Ele vai fazer. Se Deus, Ele estiver determinado lá no céu, que vai acontecer, a última palavra é dEle. O que adianta o presidente do Brasil dizer que não vai? O que adianta o homem mais poderoso, mais rico, pode ser um bilionário aqui na face da terra, o que adianta Ele dizer que não vai para você, se Deus diz que vai? Você está entendendo? Você está entendendo que não adianta o médico dizer que não tem cura, se Deus diz que tem? Você está entendendo que não adianta o juiz dizer que a causa está perdida, se Deus diz que não está? Você está entendendo que o teu inimigo, não adianta Ele dizer que já pôs um ponto final nessa história. Se Deus disse que vai continuar escrevendo essa história, quem dá a última palavra é Ele. E Deus está falando com alguém nessa manhã, dizendo assim, essa história ainda não acabou. Eu ainda vou fazer muito mais, aleluia. Eu ainda vou fazer coisas grandes, eu ainda vou te usar muito. Será que você pode receber essa palavra e dizer assim, obrigada Senhor, eu creio nesta palavra. Você está pronto aí para receber essa palavra e dizer, Deus está falando comigo, eu sei que Ele ainda vai me usar muito. Amado ou amada do Senhor, eu gosto sempre de falar isso para que isso fique marcado na tua mente e no teu coração. Não pense que as missões que Deus dá só são as grandes missões, não. As grandes missões ao nosso ver. Porque toda missão para Deus é a mesma missão. Não existe missão grande, missão pequena. A missão de uma mãe é uma missão tão grande quanto a missão de um missionário que vai pregar na África. Entende? A missão de um pai de família é tão grande quanto a de um grande pastor de uma grande igreja. Entenda que a missão que Deus te deu, ela é uma grande missão. O propósito que Deus tem para você é tão grande quanto qualquer outro propósito que você olha assim e diga, olha lá, ela é escolhida. Você também é. Você também é escolhido. Eu quero meditar aqui para a gente finalizar essa mensagem e a gente vai lá em Lucas no capítulo 1 e no versículo de número 38. Logo após essa mensagem a gente vai orar e eu não quero que você saia daí não. Eu não quero que você saia daí porque Deus vai falar com você e logo após a gente vai falar com Deus. Nós vamos orar, tá bom? Vai deixando seu pedido de oração aí nas redes sociais. Vai compartilhando enquanto a gente vai pregando. Eu olho aqui para uma mulher que foi escolhida pelo Senhor. Como eu fui escolhida desde o ventre da minha mãe. E você. Você também. O salmista disse que ele ainda era uma substância informe ou sem forma. Sabe? Tem muita gente aí que defende que aquele aglomerado de células ainda não é bebê, ainda não tem vida. A Bíblia me diz que Deus já olhava e já via vida ali. Porque existe vida. E Deus já tinha planos para aquele aglomerado de células, para aquela substância informe. Deus, muito antes que você viesse existir, e quando você estava ali já existia no ventre da sua mãe, na hora da fecundação, em que houve ali aquela junção e se formou aquele aglomerado de células para se tornar o embrião, posteriormente um feto. Deus já sonhava coisas lindas para você. Propósitos. E você não pode achar que você não tem propósito aqui na terra. Você não pode achar que você nasceu para ser mais um aqui na terra. Não. Existe algo que Deus vê em você. Você é especial. Sabe? Talvez você mesmo te coloca para baixo. Talvez você mesmo desmerece a sua capacidade, quem você é. Sabe como? Por exemplo, quando você, dona de casa, diz assim. Ah, eu sou a empregada dessa casa. Eu sou apenas uma empregada para o meu marido. Eu sou apenas uma empregada para os meus filhos. Tanto de mulher que eu vejo dizendo isso. Não, não, não. Você é muito mais do que aquela que faz o serviço dentro de casa. Você é um espelho. Você é um referencial. Você é a ajudadora do seu esposo. Você é aquela que conduz a sua família nos caminhos do Senhor. Você é aquela que fala sem palavras. Você é aquela que exala a sabedoria. Entenda. Entenda que você tem um papel maravilhoso aí dentro da sua casa. Você não é só isso que você está dizendo que você é, não. Tem muita coisa boa aí dentro que você nem percebeu, nem se deu conta. Amada, eu estou falando com você que é Deus que está mandando dizer isso para você no dia de hoje. Tem muita coisa boa aí dentro de você que Deus quer usar. E que Deus está trabalhando. Agora, eu aprendo aqui nesta palavra que eu preciso ter esse meu coração disponível para o Senhor. E eu muitas vezes não me dou conta disso. Quando Deus olha para a Maria, ele escolhe ela, ela prontamente responde, eis-me aqui. Você também foi chamado para uma missão. Tem coisas que você já se deu conta que Deus está trabalhando, mas tem coisas que você nem sabe lá na frente que Ele vai fazer. Tantas coisas ainda que Deus vai fazer e vai usar você e vai usar pessoas para você, que você menos imagina. Agora, Deus, Ele só quer encontrar um coração disponível. Disponível. E não pense que... Deus, Ele só vai usar quem tem boas condições de fala, quem tem boas condições financeiras, quem tem boas condições de estudos, quem tem muito conhecimento, quem mora numa cidade grande, quem tem um bom veículo para se deslocar para os locais que Deus enviar. Ah, epa, tira isso da sua cabeça, porque Deus vai usar você do jeitinho que você é. Irmã Clarice, eu nem sei falar. E Moisés, que era gago. E Deus levantou ele. Deus levantou Moisés para libertar o seu povo de Israel. Lá do Egito. Povo escolhido por Deus. Ah, Deus, fulano sabe falar, fulano sabe pregar. Cicrano tem uma excelente retórica, Deus. Ele que tem condições de chegar lá diante de faraó e dizer, excelentíssimo senhor faraó. Deus me envia neste momento para uma missão. O povo vem sofrendo por tantos anos aqui. E eu gostaria de trazer uma mensagem do soberano Deus. Deus vai lá e pega Moisés. Moisés, eu sou gago, Deus. Aí Deus diz assim, olha, eu não dependo da tua fala. Eu dependo do teu coração disponível, Moisés. E da tua habilidade de condução do povo lá no deserto. Eu dependo do teu temor a Deus, Moisés. Eu não dependo da tua fala. Você está entendendo que você fica diminuindo o agir de Deus por conta das suas faltas de habilidade? Você está entendendo que você fica diminuindo o poder de Deus pelo que você está vendo? Você fica achando que Deus não vai fazer porque você não tem um bom emprego? Você está achando que Deus não vai fazer porque teu marido é desse jeito? Porque teu filho é assim? Você está achando que Deus não vai fazer por coisas da terra? Mas Deus está dizendo, eu não dependo das coisas da terra. Eu não dependo do que você pensa e muito menos do que você vê. Aleluia! O poder de Deus excede tudo isso, minha amada. Deus não dependia. Aleluia! Da cidade grande que Maria não morava. Maria morava lá em Nazaré, uma cidadezinha pequena, escondidinha, esquecidinha. Que quando a Bíblia me conta para falar de Nazaré, que falaram para Natanael. O Messias vem de Nazaré, Natanael. Ele disse, Nazaré? Oxe, pode vir alguma coisa boa lá? Lá daquele povoadozinho pequeno, naquele lugar esquecido. Minha irmã, eu quero dizer a você que Deus te levanta aí de onde você está. A tua família é a menor? Você tem péssimas condições financeiras? Deus não olha para isso. Ele põe uma missão na tua mão a si mesmo. Você está entendendo? Você está entendendo que Deus está olhando algo que você não consegue enxergar? E que Ele vai usar você para um propósito que você nem imagina? Eita, Deus! E você percebe que o que Deus quer não é não é aquilo que você pensa que Ele quer? Deus, Ele só quer um coração disponível para dizer esme aqui, como Maria diz? O anjo do Senhor chega para ela e diz assim, Ei, agraciado, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Você está entendendo que poderia ser outra, mas é você? Você está entendendo isso? Que poderia ser a tua vizinha, mas Deus escolheu você para estar aí dentro da tua casa, para cuidar do teu marido, dos teus filhos? Deus escolheu você aí para estar nessa comissão? Deus escolheu você? Poderia ser outra para dirigir esse ciclo de oração, mas é você? Poderia ser outra para cantar nesse coral, mas é você? Poderia ser outra para ministrar o louvor na tua igreja, mas é você? Você está entendendo isso? Poderia ser outra, mas Deus quis que fosse você! Não foi ocasião, não foi que não tinha ninguém não, né? Porque tem gente que diz assim, o pastor só me colocou aqui porque não tem outra melhor, não! É porque Deus quis que fosse você! Poderia ser outro que estivesse no teu trabalho aí, poderia ser outro que fosse dono desse comércio, ou que estivesse empregado nesse emprego, mas é você! É você! Poderia ser outro que estivesse me escutando nessa manhã, mas é você! Porque Deus marcou esse encontro com você hoje, para dizer a você que Ele tem uma missão linda para você, e que Ele vai usar é você, não é outro não! Agora responda, eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui, Deus! E eis-me aqui, meu irmão! Não é esse eis-me aqui falso que a gente fala para os outros não, conta comigo, esse negócio conta comigo! Eu digo também, conta comigo! Mas às vezes a pessoa precisa e eu não posso fazer nada! Eu digo, conta comigo porque eu tenho vontade de ajudar, mas tem coisa que eu não posso fazer, não é assim? Conte comigo! Aí a pessoa vem e eu, tu pode resolver isso, e eu, meu Deus, eu não consigo, não tem como, eu não posso, não tem jeito não de resolver esse negócio não! Eu queria resolver o problema do mundo, eu queria mudar a história da humanidade, mas eu não consigo! Entendeu? Entendeu? Não é a mesma coisa, não é esse eis-me aqui, não é esse eis-me aqui, não é esse eis-me aqui não! Não é esse eis-me aqui, é diferente, é completamente, é de entrega total! É você dizer assim, Senhor, haja o que houver, venha o que vier, eu planejei assim, assim, assado, mas se o que o Senhor planejou está bom para mim! O que o Senhor quiser fazer está bom para mim, meu irmão, isso é vida com Deus, isso é entrega, isso é rendição! Não, você sabe o que é rendição? É quando o assaltante chega para você, meu Deus do céu, que comparação terrível, mas é isso! O assaltante chega para você com a pistola e põe na sua cabeça, o que é que você faz? Você vai mostrar que não vai reagir, você levanta sua mão e você faz assim, ó, eu estou desarmada, o que você quiser levar, você leva! Eu não vou fazer absolutamente nada, eu não quero morrer, eu não quero levar a bala, leva, eu estou rendida, pronto! Quando a polícia chega, né, por exemplo, num suspeito, o que é que ele faz? Ele se rende, e quando ele se rende, ele está mostrando aqui que ele não vai oferecer resistência, ele está rendido, levanta a mão e diz, faz aí o que você quiser, aí o policial faz lá a inspeção, ok, liberam, então leva para a delegacia, Estou dando exemplos aqui para que você entenda o que é rendição, e que é esta posição que você deve estar diante de Deus, rendido, rendido estou, Senhor! Eu não vou oferecer resistência ao que tu fazes comigo, eu não vou reagir quando o Senhor quiser fazer algo comigo, Eu não vou dizer não, quem sou eu para acabar perdido, quem sou eu, quem sou eu, Senhor, aqui estou, rendido, diante da tua soberana vontade, seja feito em mim, aquilo, conforme o Senhor deseja, foi assim que Maria fez, foi assim que ela se comportou diante de Deus, Amado, amada, essa palavra chega para você nessa manhã, que está dizendo, Senhor, trabalha aqui, trabalha aqui, trabalha acolá, mas tem algumas áreas específicas na sua vida que você diz, aqui não tem jeito, porque, Senhor, aqui eu não suporto, Deus está dizendo assim, abra mão, eu preciso trabalhar, e eu preciso de você por completo, minha filha, aleluia! Sabe o que acontece? Tem coisas que você diz assim, Deus, nessa área aqui, eu sei que existe uma resistência, e eu vou continuar dessa forma, porque eu não consigo mudar, Deus está dizendo, é tempo de mudança, é tempo de mudança! Deus, Ele está fazendo a parte dEle, Ele está trabalhando por você, agora você precisa parar de oferecer resistência em algumas áreas específicas da sua vida, para que os planos de Deus sejam cumpridos, você está entendendo? Você precisa parar de ficar calado quando Deus manda você falar, escuta, nesta manhã, Deus está dizendo a você, você precisa parar de ficar calado quando Deus manda você falar, e também você precisa parar de falar quando Deus manda você ficar calado, e você sabe, quando Deus te manda falar, eu ficar calado, e se você desobedece, você mostra que você não está rendido, você não está rendida! Você precisa simplesmente obedecer, e isso é um coração voluntário, entregue, rendido! Isso é a postura de um verdadeiro cristão que diz, eis-me aqui, Senhor! Deus diz, vai por aquele caminho, e você diz, não, vou por outro! Eu conheço uma pessoa que disse assim, eu estou disposta a pagar o preço, diga a Deus que mande a conta, mas eu não consigo! Misericórdia, pagou um preço caro, a conta foi alta, amor de Deus, meu irmão, amor para atrair, porque a gente só acha que amor é passar a mãozinha na cabeça, dar beijinho, dizer, vai lá, meu amor da minha vida, eu te dou tudo o que você quiser, isso não é amor, não! Amor de Deus é justiça, é igual amor de mãe, ele mesmo faz essa comparação nas Sagradas Escrituras, a gente é mãe, a gente bota de castigo, a gente é mãe, a gente dá umas palmadinhas, a gente fica com o coração partido, mas a gente sabe que aquilo faz bem, e Deus faz isso com a gente! E quando o coração da gente não está rendido, Deus às vezes dá umas palmadinhas na gente, para ver se a gente aprende, é amor! Agora entre pagar a conta de Deus, e obedecer, eu prefiro obedecer, mas que isso não seja apenas de palavras, entre pagar a conta e obedecer, que você prefira obedecer, meu filho! Você que está me ouvindo nessa manhã, você sabe que tem algo aí que precisa de mudança, você sabe que Deus tem um plano na sua vida, quem sabe você um dia já receber uma palavra acerca disso, e essa palavra arde no teu coração, mas você tem escolhido seguir os seus próprios caminhos, Deus está dizendo a você nessa manhã, é hora de retornar, é hora de se arrepender dessa sua escolha, de seguir por onde você quer seguir, é hora de voltar! Eu não estou falando apenas com quem se desviou dos caminhos do Senhor, literalmente falando, mas eu estou dizendo para você aí, que serve a Jesus, mas que está divergindo para outro caminho, quando você sabe que não é o caminho que Deus quer para você, e tem, e que escolheu! E Deus, Ele nos chama para seguir o caminho da renúncia, você sabe, lá quando Deus diz, Jeremias, desce a casa do oleiro, e vai lá que eu vou te mostrar um negócio, aí Jeremias vai lá, e desce, e a Bíblia diz que ele vê lá um oleiro trabalhando, fazendo um vaso, ele pega o barro, amassa o barro, aperta o barro, né, que Deus faz esse negócio assim com a gente, Aí Jeremias fica observando, e o que é que Jeremias vê? Um barro, que significa o povo de Israel, que significa a gente? Um barro rendido, que não tem opção, que não diz, oleiro, eu não quero ser um vaso fino, eu quero ser um vaso grosso, oleiro, eu não quero ser um vaso gordo, eu quero ser um vaso magro, oleiro, eu não quero que as bordas sejam assim, eu quero que as bordas sejam dessa forma, ou quem é o barro para falar para alguma coisa, para o oleiro? Quem é o barro para dar pitaco? Quem é o barro para dar sugestões para Deus? O barro só fica lá, e Jeremias ficava olhando, e dizendo, é, o oleiro ele pega o barro, ele amassa, ele aperta, ele faz um vaso, a Bíblia diz, conforme a sua vontade, amado, amada do Senhor Jesus, que a vontade de Deus, ela possa ser cumprida, e que você não ofereça resistência, que você esteja rendido, que você esteja rendida, aleluia, aleluia, isso é uma das coisas mais lindas aqui, que eu vejo na vida de Maria, sabe por quê? Porque, eu sei que como mulher, ela tem os planos dela, quando a gente é pequenininha, a gente brinca de boneca, a gente sonha, eu sempre sonhei em ter um menino, eu não tive, eu só tive dois meninos, eu sempre sonhei em ter um menino, para dar o nome do meu pai, ia ser Tércio Neto, não tive, infelizmente, nem posso ter mais, mas, eu sonhava muito, muito mesmo, eu sonhava, em fazer medicina veterinária, eu sonhava, em viver cuidando dos animais de rua, eita, quanta coisa eu sonhei, quando eu fiquei, adolescente, eu sonhava, com o meu príncipe cantado, realizei, casei com o pastor Junotécio, por que eu estou voltando aqui, na minha vida? Volta aí na tua, quanta coisa você planejou, algumas coisas, se cumpriram, que bom que, o meu plano, de casar com o príncipe cantado, estava no coração de Deus, mas, tem muita coisa que não estava, você está entendendo? Tem muita coisa que não estava, tem tanta coisa que você sonhou, alguns se cumpriram, glória, mas, tem muita coisa que não estava, no coração de Deus também, está lembrando? Aí, tem tanta coisa, que você fica, ai Deus, eu quero por aqui, eu quero assim, eu quero fazer esse curso, eu quero casar, assim, na igreja, eu não casei, eu quero, eu não sei, tanta coisa, tanta coisa, eu sonhei com muita coisa, e não acontece, a Bíblia me diz, que é o Senhor, quem dá a última palavra, e eu só preciso confiar nisso, e dizer, Deus, se não aconteceu, bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor, eu imagino Maria ali, crescendo, ficando mocinha, né, uma jovenzinha, Maria, mãe de Jesus, eu imagino ela sonhando, ah, aqui vai ser minha casinha, minha vida vai ser de paz, de tranquilidade, aqui em Nazaré, ah, eu vou ter meu fogãozinho, eu vou ter minha geladeira, irmãos, eu estou só contextualizando, dia de hoje, antigamente nem existia energia elétrica, né, mas eu vou ter isso aqui, eu vou ter assim, eu vou criar um cachorrinho, vou criar uma tartaruga, é, minha vida vai ser tão linda, eu quero ter 50 filhos, eu quero, eu quero sempre, no final do dia, comer com meus filhos na mesa, né, ela sonhando tudo isso, mas do nada, Deus muda tudo. Deus vem e bagunça os planos da gente, eu estou usando a expressão bagunça, para você entender que, é um vento que dá. E aí eu vejo Deus dizendo, não Maria, não vai ser bem assim como você está pensando, amada, não se assuste, se Deus chegar para você e dizer, minha filha, não vai ser bem assim como você está pensando, mas o bom, é que Deus diz assim no final, mas será para o teu bem, porque eu te amo, será para a minha glória, para que o meu nome seja glorificado na tua vida, porque você não sabe o que é bom para você, mas eu sei, recebe essa palavra, Deus está dizendo assim, você não sabe o que é bom para você, mas eu sei, minha filha, eu sei, meu filho, então confia e descansa, confia e descansa, confia e descansa, Maria não vai ser bem assim, você vai gerar um filho, e esse filho vai ser, gerado do Espírito Santo, você vai ficar grávida assim, continuando virgem, pronto, que loucura, né, as coisas de Deus são loucura, esse evangelho aqui que eu estou pregando, pode ter alguém que entrou nessa live e diga assim, essa menina é doida, é louca, o que ela está falando aí, esse negócio não tem nexo, não tem sentido, como é que a pessoa planeja uma coisa e não acontece, ela vai ficar feliz e agradecer, não tem sentido, como é que um filho é gerado, dentro do vento da mulher, tem gente que não acredita, amado, mas se você crê, é porque, aleluia, 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 a Bíblia diz que o evangelho, para os que perecem a loucura, eu quero pregar essa loucura, para o resto da minha vida, eu quero viver essa loucura do evangelho, para o resto da minha vida, porque é esse evangelho que leva o homem para o céu, é esse evangelho que me conduz aqui na terra, é esse evangelho que faz com que eu me renda, e diga assim, Senhor, eis-me aqui, cumpra-se a tua vontade, e não a minha, ainda que o Senhor venha, e bagunce tudo o que eu planejei, entende? Eu aprendo, e nós já comentamos isso essa semana, que o propósito de Deus, é para o meu bem, não é para o meu conforto, tá? Não vai ser confortável, não, não, teu lugar de gozo, teu lugar de alegria, teu lugar de conforto, é lá em cima, lá você não vai chorar, lá não vai doer, você tem dores aí, tem dores crônicas, dor de coluna, quem sabe você tem uma enxaqueca aí crônica, meu Deus, coisa ruim, quem sabe você está, aí passando, por um momento difícil na sua vida, está enfrentando um câncer agressivo, passando por quimioterapia, ou quem sabe você está com covid, né, doença, mais falada, nesses últimos tempos, quem sabe você está sentindo falta de ar, lá no céu não vai ter nada disso, lá é o nosso lugar de conforto, mas aqui na terra, não vai ser confortável, muitas vezes, muitas vezes, eu vou ter que renunciar, o que eu quero fazer, muitas vezes, eu vou ter que enfrentar, quando eu quero ficar dentro, quando eu quero ficar debaixo do meu lençol, eu vou ter que enfrentar, eu vou ter que falar, quando eu não quero falar, eu vou ter que me posicionar, quando eu quero me esconder, entende, Deus está dizendo a você nessa manhã, olha, confortável não vai ser, porque Deus havia avisado lá, ele disse, Jesus, ele disse assim, olha, vocês vão ter umas aflições aí no mundo, viu, mas o que é que ele disse também, fica alegre, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, então eu entendo, não é para o meu conforto, mas mesmo assim, eu preciso confiar no propósito, e eu preciso me entregar, inteiramente, todas as áreas, todas as áreas, eu preciso, Senhor, quer me usar ali, me usa, quer me usar aqui, me usa, eu não sei por aqui, Senhor, mas o Senhor vai me conduzir, eu não sei falar assim, mas o Senhor vai me ensinar a falar, eu não sei como é que é, Senhor Deus, eu não tenho inteligência para isso, mas o Senhor vai me dar, eu não tenho sabedoria, Senhor Deus, para intermediar essa situação, mas o Senhor vai me dar sabedoria, amado, amada do Senhor Jesus, eu vejo que Deus, ele provê tudo, provê tudo, quando Deus, ele põe lá, o bebezinho Jesus, no barriga de Maria, sabe o que ele provê? Ele provê um José, um marido excelente, um marido que não abandonou Maria, que até se assustou por um momento, que até ficou, ai Deus, e agora? Até tentou em deixá-la, né? Mas, ele providenciou um homem, para estar do lado dela, para dar-lhe força, para sustentá-la, aleluia, 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 para cumprir o propósito dela, ei Maria! Deus vai colocar o José aí do teu lado, viu? Deus vai colocar pessoas, para te acompanhar nessa jornada, Deus vai colocar pessoas, para te dar sustento, para te aliviar, para te dar um abraço amigo, para te ajudar, Deus vai colocar situações, circunstâncias, Deus coloca aí a Rádio Novas de Paz, nesse processo da tua vida, para te dar sustento, para te dar alívio, com palavras do céu, Deus coloca aí a tua igreja, o teu pastor, a tua dirigente, para te ajudar, Deus coloca bons amigos, mulheres de fé, Deus dá suporte, a Bíblia diz que ele dá aprovação, mas ele dá o suporte, você crê nisso, abre os teus olhos, e enxergue que você tem suporte, às vezes a gente diz assim, eu estou sozinho, estou sozinho, que não está, primeiramente você tem Deus, e segundo, sempre tem coisas aí ao teu redor, que te auxiliam, você te auxilia, você sabe disso, você tem filhos, louva a Deus pelos teus filhos, que são eles que te dão força, teus filhos estão pequenininhos ainda, ah como é bom, aquele momento que a gente esquece do mundo, se agarra com os filhos da gente, e renova as nossas energias, aquele peso, parece que vai embora, suporte que Deus dá na caminhada, é um amigo que você desabafa, e que te ajuda com conselhos de Deus, cuidado aí com fofoqueiro, mas se são bons amigos, se são mulheres fiéis a Deus, homens, fiéis a Deus e a você, leais, suportes que Deus te dá, você tem um marido, não é um marido que você sonhou, mas você é casada, e ele tem sido provedor, olha quanta coisa aí você tem, talvez você não tenha isso aqui que eu falei, mas tem outras coisas, começa a enxergar, até as coisinhas pequenas, que você não consegue ver, são suporte, aleluia, que Deus dá na caminhada da gente, Deus deu José para Maria, Deus não deixou Maria sozinha, que ele sabia que ela me ia suportar, Deus sabe até onde você suporta, está entendendo? Você está entendendo que Deus, ele não vai deixar você, fazer aquilo que você não consegue fazer? Deus não vai deixar doer o tanto que você não consegue sentir, além do que você consegue? A dor não vai ser maior do que aquela que você suporta? Você está entendendo? Está doendo? Você suporta. Vai chegar o momento que Deus vai dizer até aqui, mas você suporta, segura aí mais um pouquinho, tenha só mais um pouquinho de paciência, 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 amém? Aleluia! E por fim, amado, por fim, meu amado, eu quero dizer a você, para a gente finalizar essa mensagem, responda como Maria ao propósito de Deus, que você esteja com esse mesmo coração disposto, e essa é a lição, que essa grande mulher, a mãe de Jesus nos dá, essa admirável mulher, eu posso ter os meus planos, mas a última palavra é do Senhor, e eu gostaria que antes que você orasse, se você dissesse isso, eu posso ter os meus planos, mas a última palavra é do Senhor, se você puder escreve aí, escreve quem está no Instagram, no Facebook, no YouTube,